Mais ou menos, tudo belezeiro? Há mais um vídeo aqui para o canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje, Deus é a mente. Como assim Deus é a mente? Que papo é esse? A mente que criou Deus? Ou Deus que criou a mente? Ou ambas existem? Enfim, o que se fala sobre Deus? Que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Essas três características que só Deus tem. Nenhum outro ser tem tanto poder quanto Deus. Nenhum outro ser é onipotente. Nenhum outro ser tem onisciência. E nenhum outro ser tem onipresença, assim como Deus. Se bem que pelas histórias bíblicas mesmo, o diabo talvez tenha onipresença. Porque ele estava no paraíso antes de Adão e Eva. Ele teve que ficar no paraíso um tempo para observar Adão e Eva, para convencer a Eva. Não foi uma coisa de minutinhos, de uma conversa de dois minutos. Foi uma coisa de dias, semanas, meses, anos, enfim. Esse diabo já existia na época do paraíso e ainda existe até hoje? Né? Onipresença. Então, eu estava apresentando o paraíso, que o paraíso é um mundo paralelo, um mundo diferente do nosso mundo. O paraíso não existe aqui dentro da Terra. Você pode rodar o planeta Terra inteiro se o paraíso não está aqui. nem embaixo da Terra, nem em cima da Terra, nem na água, nem mais na água. Então, né? Mais de um pode andar em várias dimensões, né? Então, tem que respeitar, né? Tem que ter medo, porque... Como que ele não vai ter medo? Como que ele não vai respeitar uma criatura que tem poder para ir em várias dimensões e para existir ao longo do tempo, existir durante todo o tempo? Mas, enfim. Por que que Deus é a mente? Vamos lá. Onisciência, onipresença e onipotência. A mente é onipresente. Porque a mente, passado, presente e futuro, para a mente, é simultâneo. Acontece na mesma hora, no mesmo momento. Tanto que quando você lembra de coisas do seu passado, sejam emoções muito fortes, né? Tanto para o lado positivo, emoções boas, felicidade, alegria e tal, quanto para o lado negativo, de tristeza, de morte, de perda, enfim, de algum trauma, tem pessoas que começam a ter todos os sintomas do choro novamente, de arder os olhos, de cair a lágrima e tudo mais, aquele soluço. Por que? Para a mente, aquilo está acontecendo naquele momento. Não é que aconteceu e ela está lembrando. Está acontecendo naquele momento de novo. Então, ela produz tudo, faz, porque a mente manda no corpo, a mente controla o corpo, então ela manda tudo aquilo de volta para o corpo. A onipresença e a onisciência. E a onipotência fica por conta da questão de criar as coisas. Porque esse celular, a internet, primeiro eu estava na mente de alguém para depois virar celular, para depois virar internet. Tudo que existe estava na mente para depois virar, aparecendo no mundo real. Então, a mente cria. A mente tem o poder de criar. A mente tem o poder da onisciência e da onipresença, porque a onisciência é o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Só que a onisciência extrema, né, seria Deus, porque consegue ver todas as pessoas que existem, além das pessoas, todos os seres vivos que existem. A consciência de todos esses seres vivos, tanto os que já morreram, tanto quanto os que ainda vão nascer. Toda a consciência de toda essa galera é Deus ao mesmo tempo. Ou seja, todas as consciências individuais se juntam com o Megazord que forma Deus. A onisciência é ter o conhecimento de toda, ter todo o conhecimento, a única, únicociência, né, a onisciência, o conhecimento geral, o conhecimento de todas, ao passado, o presente, o futuro, de todas as criaturas ao mesmo tempo. A onipresença, que é estar, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E a onipotência, que é criar tudo. Então, ainda dizem que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né, e dizem que quando o corpo morre, a alma, o espírito continua vivo. Por quê? Porque é só uma parte, é só um pedaço, é só uma partícula, é só uma mini consciência da consciência total, da onisciência total, que é Deus. Deus não é uma criatura com CPF, com CNPJ, com corpo. Deus nunca precisou de ter um corpo físico. Nós somos o corpo físico de Deus. Todas as criaturas que já morreram, as que ainda vão nascer, de todas as espécies. Essa que é a questão. Porque se você analisar tudo, todas as histórias mitológicas, todas as histórias religiosas, toda a astronomia, a astroquímica, a astrofísica, a própria física, a física quântica, a fisiologia, juntar tudo, você pode chegar a essa conclusão. E com esse resumo, né, dos três, a onisciência, a onipresença, a onipotência, conhecendo a mente, sabendo que a mente tem essas qualidades. E também aquela outra frase lá, Deus está em tudo e sem Deus nada existe. O átomo está em tudo, a mente está em tudo, a consciência está em tudo. E sem o átomo, sem a consciência, sem a mente, nada existe. Para mim, faz sentido dizer que Deus é a mente. Por causa dessas questões todas. Agora, se só por fazer sentido isso é uma verdade absoluta, só por fazer sentido está certo, aí já não sei. Aí já é uma questão que a cabeça é só sentença, não tem nada a ver mais comigo. Eu só quis postar esse vídeo porque eu achei interessante essa forma de pensar e quis compartilhar. se acha que faz sentido também ou não. Não quero convencer ninguém, não estou aqui para influenciar ninguém, para dizer que tem que ser isso, e que isso é a verdade absoluta, e que se as pessoas não verem isso elas estão erradas, se as pessoas não verem isso são piores, são inferiores, e não tem nada disso. Apenas o vídeo que eu quis compartilhar. Então, já encerrou por aqui. Paz para todos. Fui.